Essa planta recupera sua memória e rejuvenesce seu cérebro em mais de 10 anos. Bem-vindo mais uma vez ao Receitas e Dicas de Saúde. E me diga de que cidade você está assistindo para te dar as boas-vindas. Você esquece onde colocou as chaves? Sente que precisa melhorar seu cérebro? Conta para mim nos comentários, vou adorar saber. Aproveita e compartilha esse vídeo no zap, nos grupos, pois sempre tem alguém precisando dessas dicas, não é mesmo? Engana-se quem pensa que o alecrim é somente um tempero para certas receitas. Ainda que a planta seja de fato especial para trazer sabor e aroma à comida, o alecrim pode ser um verdadeiro remédio com efeito especial para nossa memória e contra o envelhecimento do nosso cérebro. Foi isso que uma pesquisa realizada pela Universidade de Notúmbria, na Inglaterra, comprovou. A ingestão de uma infusão de alecrim é capaz de aguçar nossa memória e melhorar a capacidade funcional do cérebro. Segundo o trabalho, realizado pela Universidade, um único copo diário de água de alecrim pode, por conta de um composto presente na planta chamada ecalipto, aumentar nossa capacidade de relembrar o passado em até 15%. A ação antioxidante do alecrim é capaz também de reduzir qualquer inflamação no sistema nervoso e, assim, prevenir seu envelhecimento. Como se não bastasse, o alecrim possui propriedades e efeitos de um diurético natural. Ao aumentar a produção de urina, a planta ajuda a diluir e remover fluidos e toxinas retidos no corpo, desinchando e melhorando a saúde. O preparo da infusão de alecrim é simples e fácil. Feito com nada além de duas xícaras de água, uma vasilha e duas colheres de sopa de alecrim fresco ou uma colher de sopa de folhas secas de alecrim. Depois de ferver a água, basta colocar as folhas dentro da água fervente, mexer e retirar do fogo. Deixe esfriar e descansar a mistura por 12 horas e, em seguida, filtre através de uma peneira ou dê um filtro de café e sua água de alecrim estará pronta. E seu cérebro agradecerá por muito mais tempo. E aí? O que achou da dica de hoje? Vai fazer essa receita para turbinar seu cérebro? Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração para eu saber que está gostando do nosso conteúdo e assistiu o vídeo até o final. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho